Não é que eu não queira mais ouvir falar de amor Que desistir do aconchego, do seu cobertor A noite quando a chuva cai, um sonho faz lembrar você Mas quando amanhece o dia, me falta te ver No vazio da solidão, eu me deito Não consigo mais dormir, com a falta dos seus beijos Então me abraça, diz que me ama Minta que sou, quem você sempre sonhou Só seus abraços, que me acalmam Cante para mim, forever I love you Para sempre eu e você, aqui Não é que eu não queira mais ouvir falar de amor Que desistir do aconchego, do seu cobertor A noite quando a chuva cai, um sonho faz lembrar você Mas quando amanhece o dia, me falta te ver No vazio da solidão, eu me deito Não consigo mais dormir, com a falta dos seus beijos Então me abraça, diz que me ama Minta que sou, quem você sempre sonhou Só seus abraços, que me acalmam Cante para mim, forever I love you Então me abraça, diz que me ama Minta que sou, quem você sempre sonhou Só seus abraços, que me acalmam Cante para mim, forever I love you Para sempre eu e você, aqui Para sempre eu e você, aqui E você, aqui